Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá falar um pouquinho sobre a agenda de dividendos. Hoje com ênfase, esse vídeo aqui especificamente com ênfase na Klabin, então vou correr aqui para poder postar para vocês, porque ela tem data corte, JCP e dividendos. Agora, dia 29, gravo para vocês dia 27, tá certo? Vou passar para vocês toda a lista da agenda toda, pelo menos que eu tenho por hora, e a gente pula no final do vídeo para a análise do release, os destaques do release da Klabin, tá certo? E depois a gente mergulha também na análise técnica da Klabin 3, 4 e 11 devido à volatilidade no mercado, sempre pertinente à análise técnica. Bom pessoal, vamos lá, vou falar sobre a agenda de dividendos, antes um breve disclaimer, então a ênfase desse vídeo aqui vai ser no release da Klabin, e depois na análise técnica das ações, mas antes a gente passa pela agenda, pelo jornal dos dividendos aqui, tá certo? Então vamos começar com o Caixa Seguridade, CXSE3, data base dia 6, data pagamento dia 16, isso de novembro de 2021, tá o valor pago 24 centavos, CXSE3, tá bom pessoal? Anotem na agenda, Porto Seguro também divulgou, tá? Cerca de 24, 25 centavos por ação, data corte, data base dia 29 também, sexta-feira, tá? 29 de novembro, pagamento só em 2022, em maio, tá? 30 de maio de 2022, certo? Então PSSA3, também data corte dia 29, no bruto 27 centavos, tá certo? Legal, passamos para Santander, acabei de fazer um vídeo sobre ele, vou lembrar de deixar ele aqui na descrição, Santander pessoal, também dividendos bem interessantes, esse aqui líquido, né? Ordinário, Sambi 3, 38 centavos, Sambi 4, 42 centavos, Sambi 11, 80 centavos, pessoal, data corte um pouquinho mais adiante, 4 de novembro, tá? Os pagamentos serão aí dia 3, 3, tá? De dezembro de 2021, então ainda em 2021, Sambi, e agora sim a protagonista do vídeo de hoje, Clabin, vou dar um resumão, o próprio RI fez isso para a gente, então data corte dia 29, tá? Data pagamento dia 11 de novembro, e aí nós temos nas ordinárias e preferenciais, KLBN 3, KLBN 4, tá? Cerca de 7, 6 a 7 centavos, não sei se eles descontaram aqui o JCP, tá? Já na Units, cerca de 32 a 36 centavos, tá? Então esse é o resumão, data corte também dia 29, pagamento dia 11 do 11, também 2021 aí sendo o pagamento, certo, pessoal? Bom, esse é o primeiro destaque, a agenda dividendos é essa por hora, quando a gente tiver mais cossitas aqui, eu trago para vocês, vamos ao release, e aqui, pessoal, eu vou trazer aquele resumão, né? Aquele resumão clássico, eu ainda devo para vocês que me acompanham na carteira, pessoal, um PQI da Klabin, eu acho que eu não fiz PQI da Klabin ainda, então vou fazer aqui aquele vídeo completão, fundamentos, fontes de receita, saúde financeira, alavancagem, mas a Klabin, eu acho que a grosso modo, que a gente como acionista, eu sou acionista, para longo prazo, temos que cruzar os dedinhos ali, é que o seu endividamento para a construção do projeto Puma 2, de fato, vire ebichida e de fato traga aí uma rentabilidade bem pujante para a companhia para os próximos anos, eu vejo que o ciclo da commodity, especificamente a celulose, é estável, diferentemente de petróleo, diferentemente de minério de ferro, que tem ali no minério de ferro, vamos descarbonizar, vamos travar ali a indústria de aço na China, já no petróleo, vamos para energias não fósseis, tá? A celulose, pessoal, é mais ESG, então me parece que dentre as commodities que nós temos muita, muita capacidade de produção aqui no Brasil, tanto pino, eucalipto, qualquer tipo de fibra curta e longa, a gente tem capacidade aqui, me parece que celulose é algo mais ESG, mais renovável e que tem consumo crescente, demanda crescente, não é um negócio extraordinariamente crescente, que gera inflações, como no petróleo, como no minério de ferro, que de repente tem um plano econômico ali, bomba a commodity, não, se a gente for para, desde o papel, o toilet paper da vida, o tissue, paper tissue, papel, até as fibras mais diferenciadas para a embalagem, por exemplo, papelão, nós temos esse crescimento muito interessante, papelão do lado, fibra curta, fibra longa, celulose bruta, então tanto o Klabin, como o Suzano, como o Irani, estão bem posicionadas em um mercado de commodities, mas com um ciclo menos volátil e nortista, a gente vem mais para o papel e papelão do que para o plástico, então me parece uma indústria, um segmento, apesar de cíclico, por estar conectado com uma commodity, a demanda dessa commodity só tem, só cresce, isso é fato, e tende a manter esse crescimento, tende a manter esse crescimento por essa pegada natural, essa pegada SG da celulose, do papel, então bem interessante, com essa cabeça talvez seja ali uma tese para você investir a longo prazo, no curto, pessoal, é uma empresa que reverteu o prejuízo do trimestre, do ano passado, então reverte, começa a aplicar uma máquina somente do projeto Puma, já começa a criar receita, já começa a sair do CAPEX e entra para a EBITDA, isso é interessante, o ROIC, pessoal, quase de 20%, o ROIC é aquele indicador de eficiência, leva em consideração também a dívida, então não é o ROIC ali, ela que está alavancada, pode ser alavancada, a gente vai colocar aqui o endividamento, mas o ROIC quase de 20%, a gente está falando de um monstrão, de uma empresa gigantesca, que é a Klabin, gerador agora também de caixa, começa a gerar caixa, se a Projeto Puma está na hora ali de começar a entregar valor para os acionistas, se você acha, deixe nos comentários, mas já começa a iniciar a extração de valor, de receita e não só de CAPEX, a receita líquida aumentou 40% na comparação anual, bem interessante, o EBITDA ajustado, reajuste de preços em todos os segmentos elevaram o EBITDA, então inflação também para a Klabin, para 50% maior em relação ao terceiro trimestre de 2020, gerando, enquanto a geração de caixa aumentou 55% na comparação, fluxo de caixa livre ajustado, pessoal, somou 4,4 bi nos últimos 12 meses, é muita coisa, representa aí um FCL yield de 15%. O endividamento, que é o calo talvez de todos, quando nós temos aí o macro apertando a companhia, o endividamento também dolarizado em parte, Klabin não é 100% receita em dólar e despesa em real, não tem também a dívida em dólar, mas vamos lá, o EBITDA geração de caixas sólidos contribuem para a desalavancagem, isso é interessante para os investidores também de curto prazo, mesmo durante o ciclo de investimentos do Puma 2, com redução da dívida líquida e bista, que é o grande indicador que a gente utiliza aqui, medida em dólares, então já contando aqui em dólares, 3,1 vezes. Então, pessoal, quando a Klabin baixar isso daqui de 3, está praticamente no 3, que é aquele ali, é o máximo que o mercado não vai chiar muito, vamos colocar aí a Klabin numa empresa de crescimento também, não só uma empresa de valor, porque quando o Puma, que está aqui embaixo, conforme fato relevante divulgado ao mercado, em 30 de agosto, ocorreu o startup, o começo, o início da primeira etapa do projeto Puma, com o início da produção Eucaliner, o primeiro papel craftliner do mundo, feito exclusivamente com fibra de eucalipto, então baixo custo, maior eficiência, porque o eucalipto cresce muito mais rápido que pino, pino e eucalipto sendo as duas principais matérias-primas ali, da Klabin. Então, a gente tem o Puma começando, começando, saindo cada vez mais do CAPEX, do endividamento, e entrando para o EBITDA. Então, me parece a Klabin de bom gosto para o longo prazo, e também mais bonitinha no curto prazo, mais bonitinha no curto prazo. O EBITDA ajustado, pessoal, de um ano, dos nove meses de 2020 para os nove meses de 2021, aumento de 40%. Comparação, tria-tri, a gente tem aí 56%, 56% exatamente. Já o lucro reverteu. Então, nós tivemos um prejuco aqui, certo? Nos primeiros nove meses de 2020, contra um lucro nos primeiros nove meses de 2021. 2021. Então, companhia, como eu falei, no começo, perdão, no curto prazo, ficando mais bonitinha. Não é fácil fazer evaluation da Klabin, é bem complexo. A governança não é a melhor dos mundos. A gente tem unit, tem preferencial, tem ordinária. Mas vamos lá. Uma companhia que diminui um pouquinho a sua alavancagem, tem ali receitas em dólares, mas também endividamento em dólar. Então, tem que ficar sempre com os pés no chão. Então, eu considero ela uma gigante para o longo prazo, até pelo setor que ela atua. Bom, passada essa primeira parte, pessoal, vamos para a análise técnica. Puxei a sardinha da Klabin, fica aqui a promessa de fazer um vídeo mais completão. E a Klabin é diferente. Algumas empresas deram o ar da graça pós 2020, pós março de 2020, que é o caso da Klabin. Então, ao invés de eu começar a projetar compra e venda inflexões e expansões a partir da queda, pessoal, de 2020, eu faço o contrário. Eu traço toda a minha expectativa a partir de quem comprou. E está aqui. Esse, para mim, foi o ciclo de alta pós-polemia. E aqui começa, essa é a Klabin 3, começa a problemática, a lateralização. Vejam que mercado caiu para chuchu, a Klabin corrigiu dentro dos moldes saudáveis da tendência de baixa. Então, não se encarou em nenhum momento na Klabin uma tendência de baixa. Ela está corrigindo por tempo. Isso deve puxar a orelha ou saltar aos olhos de você, que está olhando para uma magalu, que está olhando para um setor de consumo, um setor imobiliário, as small caps, está olhando ali 20% de queda, às vezes não, boa parte até mais. Então, a Klabin, algo está por ali que interessa ao mercado, tanto que a partir do momento que ela cai um pouquinho, já há compras, já há compras, já há compras. Então, o apocalipse na Klabin, pessoal, ainda é bem saudável. Está aqui em 4,59, a Klabin 3. Enquanto o cenário base é que ela fique aqui por um tempo, entre 5,89 e 6,74. E aí a expansão, para mim, me parece mais certa do que a retração. A expansão está em 6,74, a expansão está em 7,36. As duas próximas expansões de preço, uma ainda se mantém aqui a máxima anterior, a outra já é expansão de fato. 7,36, depois 7,90. Esses são os pontos da Klabin 3, pessoal. Médias totalmente flat, totalmente flat. Média de 200 aqui no preço, ainda um pouquinho inclinada. Então, eu não defino, mesmo com toda a problemática de julho para cá da nossa bolsa, eu não defino a Klabin como tendência de baixa, nem no curto prazo. A LBN 4, essa sim encarou a tendência que a gente pode considerar de baixa, mas, ainda assim, o meu norte vai pela expansão pós-março do que pela retração de março. Então, nós temos aqui na Klabin, pessoal, esse é o primeiro movimento, tá? Pode ser considerado sim baixa, né? Topos e fundos descendentes. E aqui é o alvo, tá? O alvo está nas precificações atuais. 4,8, 4,30. Brunão, aqui tem mais pessoa física, tem mais free float. K LBN 3 tem mais governança controlada pela Flamília. Tá? Legal, tem menos free float lá. Então, aqui é mais volátil e mostrou isso. Agora, o que eu considero para 2022, tá? O Apocalipse é 3,41. Então, R$1,00 de queda. 4,8 e 4,30 suportão. Então, se mantendo, tá? Se mantendo aqui há mais de mês, tá? E o norte, para ela, o primeiro caso, 5,42. O segundo, 6,12. Terminando aí com 6,64 a primeira expansão. Tá? Então, me parece que nós temos um grande jogo volátil para o ativo, né? Neste vaco aqui, tá? O desequilíbrio e o desconto acaba ficando aqui, tá? E o rebalanceamento, na minha opinião, tá aqui, ó. Tá? Entre 6,12. 6,64. Esse é meu planejamento para a K LBN 4. K LBN 11, disclaimer, tenho posição, tá? Tá? Também um free float bem mais agradável, tá? O meu norte começa na expansão, tem aqui tendência de baixa no curto prazo, tá? O alvo ainda não tocado. Então, eu tenho aqui 20,34, 21,62, 19,39 como os alvos de queda. Então, eu espero até mais uma quedinha para a K LBN quando o seu norte é claro para mim. 25,95 27,30 Tá? No máximo 28,90 Isso no curto prazo, tá bom, pessoal? Na parte expansionista 33,53 Tá? Faltou eu colocar aqui para vocês Beleza? O pessoal da carteira acompanha os meus vídeos sobre a Klabin Tá? Toda semana Se você quiser se cadastrar basta abrir conta na Necton, pessoal. É free. Você acompanha a minha carteira e eu já deixo aqui o convite. Vou expandir esse projeto para vocês membros do canal. Então, fiquem atentos. Você, membro aí, vai conseguir ter acesso aos vídeos privados que eu tenho postado somente para os correntistas da Necton. Então, eu vou expandir aqui o projeto para vocês, tá? Vou fazer esse merchan em algum momento nesse mês de novembro como Black Friday ali, vai? Bom, pessoal. Esses são os planejamentos para a Klabin. Esses são os pontos. Eu acho que eu puxei a sardinha. Você pode considerar, sim, como clubismo, né? Porque eu tenho posição e gosto do ativo. Tem empresa aqui. Tenho amigos bem próximos trabalhando lá. Então, gosto da Klabin, tá? Vejo que ela vai ter mais um ciclo de queda, principalmente a Klabin 4 e 11. Podem continuar ali. Klabin 4, lateral. Klabin 3, lateral. Klabin 11. Ainda vejo um pouquinho mais de sangria em uma queda até os 20, 34. 21 e 62. 19, 40. 19, 39. Porém, o Norte é mais provável, tá? Ainda mais porque a empresa no curto prazo também começa a ficar mais atrativa. Ela sempre foi atrativa para o longo, tá? Mas no curto começa a ficar atrativa porque vem desalavancando, vem entregando novas tecnologias. Esse eucaliner aí não é coisa tradicional. É algo novo, é algo inovador. Tá? Mais barato, mais eficiente na produção. O eucalipto cresce para chuchu, né? Bem mais rápido que pino. Então, assim, a empresa não fica só parado na celulose bruta. Tem também diversificações, tá? Principalmente papelão do lado, embalagens, a Klabin é um monstrinho, tá? Então, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais links sempre na descrição para vocês. Pessoal, carteira criptoativo também vocês estão pedindo da guardia, né? Tá na descrição. Assim como a minha, dos dividendos lá com a parceria com a Necton. Fiquem à vontade para clicar, certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.